Molestando a luz do mundo, falando-lhes em modo brazuquinha carita fachera facherita A ver, fala de novo, fala de novo, brazuca Fala de novo, repetir? Nossa mano, vocês são muito boiola Como? O que é isso? Que tu cola em mim bola Diz que tu cola em mim bola? Diz que tu cola em mim bola Que essa? Se regalou me parece Que tu cola em mim bola Ei, fala de novo, fala brazuca, fala, fala Repite, repite Que vocês são muito boiola Não, minha bola em sua cola? Ei, brazuca, posso te falar um poema? Sim, claro que sim Escucha Se merda fosse bella, estaria toda cagada Oh, essa, compa Escucha, brazuca, escuta Eu te vou recitar um poema No é pan, não é vino É tu culo versus mi papi No, minha bola O que fica? Obrigado.